Galera, eu estou de volta e com um mistério, um vídeo misterioso para aquelas pessoas que gostam do assunto sobre criaturas. Você que está assistindo aí do outro lado, acredita no Monstro do Lago Ness? Deixa aqui o que você acha a respeito sobre essa criatura lendária da Escócia. E vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre essa criatura, sobre um vídeo que viralizou na internet e que muitas pessoas estão querendo saber sobre a veracidade dele. Então acompanhem comigo, eu sou o Ricardo Rezende e este é o Escuro Notícias. Vamos mandar um salve rapidinho aqui para algumas pessoas que acompanham o canal. Estou olhando ali, Dereck Gomes dos Reis, pediu um salve e está salvado. PlayTube Show, também vamos mandar um salve aqui para o Apolo e também para o Ivan Tube. Muito obrigado para vocês que acompanham o canal, vira e mexe, pede um salve aí para a gente. Quando a gente tem um tempinho, a gente está colocando aqui no vídeo. E vamos falar sobre esse casal que estava passeando pela Escócia, quando de repente filmou algo estranho, diferente, misterioso e quero saber a opinião de vocês. Vamos rodar esse vídeo aí. A mulher que filmou isso aí fala que foram várias e várias vezes no Lago Ness, mas nunca tinha visto nenhum monstro. O nome dela é Glória. Ela fala que essa filmagem foi em torno da uma e meia da tarde, em uma terça-feira. Segundo ela, ela estava junto com seu marido e ela estava no banco do passageiro olhando para o lago. E então, de repente, ela viu algo estranho, que ela fala que é o monstro do Lago Ness. E assim avisou o marido que os dois pararam o carro e desceram para começar essa filmagem que vocês estão vendo aí. Eles estavam aproximadamente 300 metros de distância dessa criatura. Eles estavam bem ansiosos. E aí descreve essa criatura como tendo, pelo visual, pescoço e cabeça que estava exposto para ser visualizado nesse lago. Também fala que é uma criatura da cor bem escura, nada muito cinzentos, é bem escuro mesmo. E eles disseram também que esse monstro ficou ali à mostra durante mais ou menos um minuto. Depois disso, submergiu e desapareceu. Esse relato e esse vídeo chamam muita atenção de pessoas que são fanáticas pelo monstro do Lago Ness. Muitos acreditam que seja real. Eu, particularmente, achei um pouco estranho, principalmente porque o monstro não se move. É difícil pegar uma criatura, um animal que esteja e move, ainda mais quando está nadando, né? Então, acredito que pode ser um tronco, alguma coisa ali que estava à deriva ali, ali por perto. Mas acreditar que é um monstro, aí vai dar palavra dela. Ela não filmou. Eu, se fosse eu, estaria filmando até o fim, não só segundos. Mas até o fim dessa filmagem, estaria pegando o máximo possível. Mas ela não filmou ele submergindo, mergulhando, aparecendo, nem se mexeu. Mas diga aí, aqui embaixo, o que vocês acham a respeito sobre essa filmagem. Você acha que é real? Ou você acha que a Glória, que é a mulher que filmou, está falando algo lorota? Está tentando enganar o povo? Tentando aí manter a lenda viva como se ele fosse real? Muitos registros, muitos são confirmados como sendo real. Outros mantêm aí no mistério. E estamos mantendo este também no mistério. Gary Campbell, que é pioneiro nesses assuntos do Monto Logo Ness, fala que ele acredita sim que possa ser real. Ele ficou muito interessado nesse vídeo que a Glória postou e está estudando a respeito. Então, Viscur, é isso aí. É o que temos hoje, é esse mistério que está rondando. Não vim falar aqui que é falso, mas acredito que seja mais obra da natureza do que uma criatura em si. Deixe seu like aí para ajudar o nosso canal ainda mais. Se inscreva se ainda não é inscrito. Chegou agora, o vídeo foi recomendado e você ainda não é inscrito. Corre lá e se inscreva. Tem vídeo aí quase todos os dias. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho